Então tá, nós vamos estar resolvendo aqui mais uma questão da COPEF, que caiu no concurso de Feira Grande em 2014. Essa prova você pode encontrar na prova dos motoristas ou outras provas lá do ensino fundamental dessa banca aí, da banca não, dessa cidade, Feira Grande. Um carro possui a capacidade máxima de 32 litros no tanto de combustível. Com quantos litros ele deve abastecer de gasolina, esse carro, para que fique com 75% da sua capacidade máxima, sabendo que ele possui 10 litros no tanque. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui no papel, nós vamos ter que saber o seguinte, que 75%, pessoal, quando tem esse símbolo aqui de porcentagem, de porcento, significa dividido por 100. Então 75% de um número é 75 dividido por 100. Pronto, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos achar 75%, que é a mesma coisa que 75 sobre 100, de quem? De 32. Aqui debaixo desse 32 tem 1, não aparece, mas tem 1. Então nós podemos fazer o seguinte, aqui nós vamos dividir por 4, tá pessoal? E aqui também nós vamos dividir por 4, tá? Para simplificar essa fração. Então vai ficar assim, em cima nós vamos manter a fração como ela está, tá? Então 100 dividido por 4 dá quanto? 25. E 32 dividido por 4 dá quanto? Dá 8, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, aqui embaixo tem 1 também, né? Agora ficou mais fácil, 75 sobre 25 dá quanto? Dá 3, né? Então nós vamos colocar 3. Então vai ficar 3 vezes 8, nós sabemos que é 24. Esse processo aqui que nós fizemos, pessoal, se você quiser multiplicar 75 por 82 e 100 por 1, também pode. Só que esse processo aqui para concurso é mais rápido, você está fazendo essa simplificação, né? Desde que você consiga um número em cima e outro baixo para dividir pelo mesmo valor, você pode fazer essa simplificação. Nós podemos fazer pelo 75 pelo 100 também, sem problema, mas aqui nós achamos melhor fazer por esse. Então veja bem, para o tanque estar com 75% da sua capacidade, ele tem que estar com 24 litros, certo? Só que no problema diz que ele já está com 10 litros, né? Então quanto que ele vai precisar abastecer? 24, que é 75% da capacidade do tanque, menos 10 vai dar o quê? 14. Então essa que é a resposta, né? Por quê? Porque ele só vai precisar botar mais 14 litros, porque já tem 10. Então ficou a letra C. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí a todos, né? A resolver, a entender, né? Como resolve essa questão. Vocês podem estar acompanhando essa questão e outras mais lá no site www.matematicaboa.com.br O endereço vai estar debaixo do comentário, no primeiro comentário desse vídeo, logo abaixo. Se gostou, inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.